Fala galera, multi-dispogames, eu tô com o próximo vídeo aqui no canal e hoje, mano, eu tô com muita gente aqui nesse vídeo, Kassika e Rafa e Wesley! Todo mundo junto! Junto e misturado! Olha, gente, muita gente nesse vídeo, eu amei! Sabe por que que a gente tá todo mundo aqui hoje? Por quê? A galera já viu no título, mas eu vou contar pra vocês agora. A gente já fez um esconde-esconde dentro da casa dos Creepers aqui no Minecraft. Mas essa casa não explode não, né? Não, não explode. Eu pedi pro Creeperzinho deixar um dia com a gente essa casa pra gente fazer a brincadeira de esconde-esconde dentro dela, então vai ser super divertido. Gente, se você gosta de esconde-esconde aqui no canal, já deixa aí embaixo o like, fechou? E a gente pode fazer em vários lugares diferentes, se vocês curtirem esse vídeo. Como é que funciona, gente? Vamos se juntar aqui todo mundo, porque a gente vai começar... Reunião, reunião, reunião! Aperta o botão, vai! Já tô escondido, já tô escondido, ninguém me acha. Ali, ó, o Cássio vai começar sendo a pessoa que procura, porque sim, que eu escolhi. Tá bom. Vou achar todo mundo mesmo. O Cássio vai ter dois minutos pra achar a gente. Tá. Se um de nós conseguir ficar, a gente ganha. Ó, achei. Quem for achado, me ajuda a procurar. Quem for achado, me ajuda a procurar. É uma boa, é uma boa. Fechou, fechou. É verdade. E não vale trocar de posição, né? Se esconder, eu acabo. Não, vale, ué. Vai trocar? Então tá bom, tá bom. E aí a gente vai virar pequenininho, porque a gente pode se esconder nos lugares mais, mais pequenininhos de todos os tempos, tá bom? Posso começar logo? É, não, é, então, agora a gente vai ter 30 segundos pra se esconder, e a partir dos 30 segundos, tu vai ter dois minutos pra nos achar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 10, 10. Vai, olha pra lá, Cássio, eu vou colocar aqui um timer. 3, 2, 1, e deu, começou, gente, vai, vamos esconder. Não vale me achar, não, só café com leite, não vale não. Tá bom. Você vai ser o primeiro a se achar. Ah, deu ruim, deu ruim o meu esconderijo, calma. O meu também, o meu também. Ah, eu não sei o que fazer, calma. Ah não, aqui é muito ruim, aqui é muito ruim. Consegui, tá, acho que achei um bom lugar. Vai ser aqui, vai ser aqui. Eu achei um também, vai lá. Eu vou saber quando vai dar 30 segundos. Ó, quatro, três, dois, um. Pode vir, Cassio, agora, a partir de agora você tem dois minutos pra achar a gente. Achei um, achei dois, achei três, achei quatro. Ah, o nome, né? Sacanagem, não tem nome, não. Eu acho que tem seu também, o seu nome, deixa eu tirar os nomes. Mas eu não tô vendo o seu, não. Não, não, quando tem x não dá pra ver, não. Opa, opa. Multi. Quê? Multi. Ah não, ele me achou. Multi, tá vendo? Que chato, eu fui achando primeiro. Ninguém mandou me colocar primeiro, tá vendo? Tá vendo? Meu Deus, tá bom, agora eu vou te ajudar a achar as pessoas. Vai, vai, vai. Vamos ver se tu ganha, Cassio, ou não. Vamos ver. Será que ela viu? A gente escondeu. Fala, não me entrega, a gente tá me entregando aqui. Para de andar, rapaz. O cara tá ali, ó. Digital, digital. A gente tá me entregando aqui, gente. Ai, meu Deus. Vamos, vamos, vamos achar, vamos achar. Aí, 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 aí. Eu achei 1, achei 2, Ela já me entregou. Nossa, tá todo mundo lá em cima. A Muty achou todo mundo. Achei todo mundo, mano. A Muty foi a primeira chata, agora foi procurar, né. É, eu encontro, mano. Muito legal, gostei. Muito legal. A gente tava meio meio óbvio, também. Ah, só que é claro, que tipo assim, se a pessoa que se escondeu viu aonde que a outra se escondeu no começo, não vale falar, né? Tipo, porque querendo ou não tá todo mundo se escondendo junto no começo, depois ajuda a procurar, mas não vale falar. Vai, vamos que vamos, 30 segundos em 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, e 30 segundos no relógio, mas será que ela ia se esconder, mano? Tá, o Cassi ganhou essa rodada, Cassi, saca um ponto aí, mano. Obrigado, sou muito bom. Tomar uma aguinha. Olha que legal esse lugar. Vamos que vamos, 15, 14, 13, 12, 11, 12, 12, 12, 13... Meu lugar é muito bom. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, acabou. Vai, vou procurar eles agora, eu tenho que partir agora 2 minutos, em 3, 2, 1, e começou, vamo lá. Começou, e agora deu ruim. Achei! Wesley! Já, Wesley? Caraca, achei o Wesley. Ah, não. Eu achei o Wesley de primeiro, velho. Que rápido, Wesley. Foi o primeiro móvel que eu vim ver atrás. Achei, rapaz! Vai, me ajudem a procurar aí, me ajudem a procurar aí, velho. Oi, K.R. Ei, achei o K.R. Você não me viu, você não me viu. Caramba, vale. Parece que só sobrou o profissional do esconde-esconde. Cadê? Onde você está? Caraca, cara. Vamos ver, então. Será que o Cassio está no andar de cima, gente? Vamos procurar ele aqui. Se eu fosse vocês, eu me procurava logo no terceiro andar. Achei! Ele estava onde? Em baixo da cama, lá, ó. Ah, mano, muito da hora. No terceiro andar? Aham, ele estava no terceiro andar. Que da hora, velho, eu amo esse jogo. Muito legal. Quem foi a primeira? Ah, o Wesley. Agora é o melhor procurador agora. O vídeo vai ficar com quarenta minutos, o Wesley não acha não. Cinquenta minutos de vídeo. É, imagina se o Wesley não encontra a gente. Vamos lá, hein. Deixa eu dar uma door clear aqui. Ó, vamos que vamos, Wesley. Ah, espera aí. Deixa eu só lembrar um negócio. A gente queria ter contado o quantidade de tempo que levou, né? Para achar. É, mas agora deixa lá. É, dá nada. Bom, vamos lá, então. Entrei. Pode começar a contar. Quer dizer, contar não. Só quantos segundos? Trinta segundos? Eu já coloquei. Trinta segundos no relógio. Vamos se esconder, gente. Vai. Vamos. Eu já sei que o cara vai esconder na geladeira, porque ele gosta de comer, né? Então eu já sei, já. Ah, até eu vou me esconder então, porque eu gosto muito de comer também. Isso daqui é ruim. Para ser mais rápido, entendeu? Para me achar mais rápido, porque eu somei. Para se esconder no freezer, tem açaí. Mano, é que tem muitos lugares bons para se esconder, né? Que é muito pequenininho, tipo... Meu Deus, que lugar bom. Aonde? Nada. Não vou falar nada. Ah, tudo bem, então. Não precisa falar. Tudo bem, tudo bem. Eita. Foi. Acabou aí, vai Wesley. Acabou, acabou, acabou. Acabou. Tô indo, tô indo. Ai, a Rafa tá aqui comigo. Você pode ficar pequeno, tá Wesley? Aham. A Rafa tá aqui comigo. Eu tô falando perímetro aqui, ó. Onde? Ai, meu Deus. Tô aqui do seu lado, ó. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Oi. Ó, o Wesley tem um minuto e cinquenta. Vai, Wesley, eu confio. Eu tenho certeza que todo mundo tá no segundo andar aqui, viu? Ó. Opa. Oi, KR. Você já me achou? Eu vi, você fechou o notebook. Ah. Ah. Fácil demais, hein? Oi, Lu. Oxe, Friada. Foi um baita de lugar, né? Ele me achou, que droga. Rafa. E aí, galera? Tu me achou mesmo. Agora vamos achar o Cassio e a Rafa. A G é a Rafa. Eu já sabia onde a Rafa tava, ela se escondeu junto comigo. Na verdade, eu me escondeu junto com ela, né? Ai, não vale, né, KR. Devia ter medo. Ai, ai, parece que sobrou o profissional se esconde-esconde de novo, né? De novo, mano. Ai, que coisa, né? Que coincidência. Ele deve tá no primeiro andar. Tenho certeza que ele tá aqui. Será que ele tá no primeiro andar? Será que ele tá no primeiro andar? Será que ele tá, tipo, embaixo do sofá, mano? No primeiro andar? Ei, olha como ele tenta descartar. Aqui, achei. Achei ele aqui. Aonde? Achei aqui. Vocês já procuravam... É, quer dizer. A gente tem trinta segundos, gente. Trinta segundos. Trinta segundos. Trinta segundos. Não, não desceram não. É no segundo. Primeiro, primeiro. Meu Deus, ele tá enganando a gente. Não, não. Não tô, não. Não tô, não. Onde é que ele tá? Onde é que ele tá? Onde é que ele tá? Gente, quinze segundos pra tirar o Cassio. Isso, pessoal. É no primeiro, vamos lá. Não. Ele tá brincando. Ele tá zoando com a nossa cara, gente. Vai, corre. Vai, vai, vai. Corram, pessoal. Corram. Corram. É, não achamos, né? Não, acho que não. Ai, acabou. Não sei. Parece que o profissional do Scott Code ganhou. Ah, não. Onde é que você tava, Cassi? Onde é que você tava? Olha aqui. Vem aqui, vem aqui, ó. Onde? Onde, onde? Oi, pessoal. Onde? Mentira, amor! Caraca, muito bom. Eu tava aqui, ó. Nossa, a gente nunca ia achar, velho. Nunca, nunca, nunca. Muito bom. Agora sou eu, né? Agora o KR. Nossa, a gente tá dando sorte que a gente tá encontrando as pessoas que não foram ainda. É. Não é? Ganhamos, pessoal. É o KR. Ganhamos, ganhamos. Vamos lá. Ô, vamos fazer pra dar uma diferenciada que vale agora na parte de fora? Eita. É, mas por que que tem que mandar só da minha vez, hein? Ah, não. Tá, tá bom. Deixa então. Vai. Vai. Não, tô brincando. Se quiser pode sim. Vai lá. Não, não. Tô zoando, tô zoando. Vamos que vamos assim. Vai, vai dar bom. Vai. 3, 2, 1. Deixa eu começar a contar os 30 segundos em 3, 2, 1. Contando. KR, a gente tem 30 segundos pra você se esconder. Tá bom. Vai lá. Vai. Ai, caraca. Onde é que a gente vai se esconder, mano? Não esconderam, hein? Tô indo, hein? Jura. Não, tá indo não, gatinho. Tô indo, hein? Tô indo esperar os 30 segundos. Onde é que é essa? Ai, mano. Sai daqui, Wesley. Wesley viu onde eu se escondi. E aí ele vai viver. Ah, não. Aí não dá. Aí é sacanagem. Não, vou fingir que a gente vê aí, não. Onde é que eu posso ficar? Eu não sei de ficar, gente. Acabaram os lugares. Posso ir? Posso ir? Posso ir? Calma. 40 segundos. É. Acho que tocou, hein? Acho que eu tô indo, hein? Posso ir? Pode ir, vai. Fui. Deixa eu ver. Eu queria falar de uma atendida. Quer dizer... Onde é que tem alguém? Aqui. Achei o Cass. E aí, Cass? Beleza? Achei o Cass. Eu não vou falar onde Wesley tá, não. Porque eu vou ser amigo dele. Isso aí. Você é meu amigo? Tá, aqui acho que não tem ninguém. Eu não vou falar onde Wesley tá. Ele não tá na torneira, Caê. Ninho de golondi, de torneira, Caê. Ninho de golondi, de torneira, Caê. Que que torneira, Caê? Que 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 que? Aqui no vídeo de Cass. Achei o filme. Ah, não. Vamos assistir o filme. Eu já tinha achado o primeiro, só não falei. Eu queria fazer a piada no filme. Eu não tinha de me esconder, mano. Nossa, eu vim aqui e não vi o Wesley. Fala, Wesley. Mano, eu tô aqui com certeza. Tá vendo um problema que eu acertar. Mano, falta só a Rafaela agora, gente. Falta só a Rafa. Cadê ela? Ah, eu achei! Achou, tava antes, tava antes. Tava no abajur. Ela tava aqui, ó. Apanhadinha aqui no abajur, mano. Rafa, legal. Agora não é mais a Rafa tetêzinha, a Rafa abajurzinha. Rafa abajurzinha. Agora eu acho que é a Rafa que tem que contar, hein. É verdade. Só falta ela, né. Todos esses negócios. Vai, Tê. Eu vou colocar 40 segundos aqui. Aliás, 30 segundos pra gente se esconder. Em 3, 2, 1, 30 segundos no relógio. Boa sorte, rapaziada. Vambora, vamo que vamo. Vai, quero saber. Se escondam. Ui, 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 ui. Eu acho que agora eu vou achar um lagatope aqui. Eu acho que eu vou ficar aqui, véi. Tô nem aí. Eu acho que é legal. Eu vivo. Viu? Se eu saia daí. Ah, mano. Eu não sei de nada, não. Se ela me achar, eu vou... Oh, Cassie, Cassie. 3, 2, 1. Pode vir, Tê. Tchau. Eu não queria falar não, mas ele tá dentro da casa, hein. Beleza. Só uma coisa, dá pra mudar de ligar aí? Já. Só. Tô vendo nada, não sei quem... Esse silêncio é muito bom, né? Todo mundo consertado, ninguém quer nos fechar. Mano, Cassie, tu não tá aí não, né? Mano. Jogado de mestre, já falei. Mano, não acredito. Ai, eu nem sei ninguém. Meu Deus, que sou... Achei! Achou? Sim. Achei o que? Achei. Eu não sei quem é essa pessoa. Ah, então tu não achou. É o... K.R. Ah, não. Achei o que? Vai pro outro lado, ali, ó. Achei. Achei o quê? Você. Achei o quê? Não, não achou não. É nem eu não. Eu tô lembrando... É eu. Eu acho que... Eu acho que aquele esconderijo dele era bom. É o maior ruim. Eu acho que... Será que tem alguém aqui no terceiro andar embaixo da cama? Eu acho que aqui só tem... Só tem a cama que esconder, né? Eu acho que tem alguém por aqui. Achei... É a minha música nova que é 20. Achei 40 segundos pra achar a gente. Ai, meu Deus, onde é que eles estão, gente? Dez! 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 Ganhamos! Uéé! Quanto é que vocês estão, gente? Ô, Munch, gostou da minha ideia? Gostou da minha ideia, Munch? Mano, o moleque é um gênio, velho! Ah, não, cara! Ah, não, mano! Muito bom! Não é possível, cara! Gente, vocês não fazem ideia. Não, vocês não fazem ideia. Eu comecei o jogo aqui, ó. Eu comecei aqui. Não. Eu comecei aqui atrás. Aí, eu só olho pro lado. Não, Cassi, lá. Aí, eu falei assim, ah, não, eu não vou. Aí, o Rafael subiu pro segundo andar, eu já meti um grandão. Eu fiquei com ele. Aí, ele falou, vai pro outro lado, vai pro outro lado. Aí, eu já vim pra cá. Mano, do céu, cara. O Cassi é novo nesse esconderijo idiota, cara, é muito bom. Sensacional, velho. Sensacional. Olha só, eu acho que hoje eu mereço uma medalhinha de professional escondedor. Parabéns, parabéns, Cassi. De verdade, a gente sacou. Que é a medalha pra você, Cassi, é a medalha pra você. O destaque da partida. Ganhou a Blue Star Medal. Ganhou o MVP da partida. Melhor jogador aí. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. De verdade, eu adoro fazer esconde-esconde. Principalmente assim, ficando pequenininho. Eu acho muito divertido. Então, se vocês curtiram também, deixem o like aí embaixo. A gente pode trazer mais pra vocês. Vocês têm curtido bastante os vídeos de esconde-esconde. Eu fico super feliz. Então, já deixa aí nos comentários quais outros lugares a gente podia fazer esconde-esconde. Aqui no canal. E também se inscreve no canal, os participantes. Fechou? Cassi, R, Rafa e Wesley. Beleza? Um beijo, gente. Aquela coisa sempre. Be multi. Falou, galera. E tchau. E tchau, 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 tchau, tchau. E tchau, tchau, tchau. E tchau, 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 tchau.